Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. A identidade das pessoas é obtida a partir disso. O erro está na identificação com o pensamento. Agora surge uma pergunta. Quem ou o que é que se identifica com o pensamento? Se não sou a história que conta a mim mesmo sobre quem eu sou? Se não sou isso, então quem ou o que eu sou? E o que há em mim que se identifica com a história? O que é que cria esse senso de identidade? Que existe principalmente em um estado de desconforto, ou muitas vezes de descontentamento, porque não consegue reconhecer o momento presente. Esse é o ego, é assim que o chamamos, o senso egóico de si mesmo. Existe uma prática espiritual muito simples para levá-lo à compreensão de quem ou o que é que se identifica. Sugiro, nesse momento, observar-se internamente agora, para ver se há alguma emoção persistente em você. Talvez de hoje cedo, ou uma hora atrás, ou ontem, ou nos últimos dois anos, ou nos últimos dez anos, talvez. Você consegue sentir, por exemplo, se há alguma irritação em algum lugar? Existe algum tipo de ansiedade? Existe algum tipo de peso? Um certo humor pesado? Um humor desanimado, talvez? Existe raiva? Uma grande coisa. Algum resíduo de raiva do que aconteceu antes? Isso está em você? E normalmente os humanos dizem, Ei, eu estou com raiva. Ou dizem, eu estou ansioso, eu estou com medo, estou de mau humor, Agora já existe uma ilusão, quando no momento em que você diz, eu estou com raiva ou ansioso, isso já indica que você se identificou com a emoção da raiva, ou com a emoção da tristeza, ou com a emoção do medo. Você se identificou, você se iguala o eu com o que surge. em seu campo de consciência. Então, você diz, eu estou com raiva. Seria mais correto dizer, existe raiva em mim agora. Bem, pode parecer uma diferença trivial entre dizer, eu estou com raiva e a raiva em mim. Mas há uma diferença significativa, que vai além da mera síntese, como você junta as palavras. Porque enquanto você diz que estou, você equipara o eu com qualquer condição existente em você. Isso se aplica à emoção e também se aplica ao pensamento. Porque a raiva, muitas vezes, não é apenas a raiva como emoção. A raiva também existe como pensamentos raivosos. Então, eles se reforçam mutuamente. É um círculo vicioso. Quando você está preso na irritação ou na raiva, a emoção alimenta o pensamento e o pensamento alimenta mais a energia da emoção. É um círculo vicioso. E você não quer sair disso. Você pode perceber, quando observa uma pessoa com raiva, desanimada ou ansiosa, que eles realmente não querem se livrar da raiva. Se você sugerir isso a uma pessoa com raiva, que ela pode ser livre, não obterá uma resposta agradável. E você já viu pessoas com raiva quando elas estão dominadas pela raiva ou irritação? Elas não podem evitar. Então, elas gritam com você. E então, saem da sala. E um minuto depois, a porta se abre e eles voltam. Porque pensaram em outra coisa para te insultar. Eles estão nas garras disso. Há uma identificação completa com o pensamento e a emoção. Eles estão perdidos em pensamentos. Eles estão perdidos na emoção. Mas quem ou o que é que está perdido? Se não sou os pensamentos e a emoção, quem ou o que eu sou? Ok. Eu só pedi para você dar uma olhada dentro de si mesmo. E se houver algo que seja chocante e desagradável e está aí dentro de você, eu não estou dizendo para você tentar se livrar disso. Não. Não faça isso. Reconheça o momento presente. O momento presente é o que é. externamente ou internamente, isso é o que é. Mas há uma grande diferença agora. Ao reconhecer o que existe, digamos, irritação, raiva ou ansiedade em você, um elemento ou dimensão adicional surgiu. E essa dimensão poderíamos chamar de consciência. Ou poderíamos chamá-la de presença. E no momento em que a consciência chega, você não está mais completamente identificado com ela. Às vezes, eu descrevo como a raiva e, conforme sua percepção da raiva surge, há um pouco de espaço ao redor dela. essa é a consciência. A consciência sabe que há a raiva. A raiva ainda pode estar lá, pode não desaparecer imediatamente. Mas a consciência sabe que está lá. Ou o que quer que seja. O surgimento da consciência é o despertar espiritual. A desidentificação que acontece quando surge a consciência é o despertar espiritual ou o surgimento da dimensão transcendente de consciência. Transcendente porque transcende quem ou o que você é como uma pessoa. A entrega é a aceitação interior daquilo que é, sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a vida, este momento e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida. Não daquilo que eu chamo situação de vida. Já tratamos desse assunto. As doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim, possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção. A menos que o poder redentor do agora seja ativado através da nossa presença consciente. como você sabe por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida que existe no tempo há uma coisa mais profunda e mais essencial a sua vida o seu próprio ser dentro do eterno agora. Como não existem problemas no agora as doenças também não existem. Acreditar em um rótulo que alguém confere as nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Ao se concentrar nesse instante e evitar rotular a doença mentalmente ela se reduz a um dos seguintes fatores sofrimento físico fraqueza desconforto ou invalidez. É isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia da doença. Deixe o sofrimento trazer você para o momento presente para um estado de presença intensa e consciente. Use-o para a iluminação. A entrega não transforma aquilo que é ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado todo o seu mundo fica transformado porque o mundo é somente um reflexo. se você se olha no espelho e não gosta do que ver tem que ter enlouquecido para agredir a imagem no espelho. É exatamente assim que você age quando está em um estado de não aceitação. E naturalmente se você agride a imagem ela ataca você de volta. Se você aceita a imagem não importa qual ela seja se tem uma postura amigável em relação a ela a imagem não consegue não se tornar amigável em relação a você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. A doença não é problema você é o problema. Quando a mente estiver no controle quando você estiver doente ou incapacitado não sinta que fracassou de alguma forma não sinta culpa de nada não culpe a vida por tratar você tão mal mas também não se culpe de nada tudo isso é resistência. se você tem uma doença grave use-a para alcançar a iluminação use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação retire o tempo da doença não dê a ela nenhum passado ou futuro deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente e veja o que acontece. Torne-se um alquimista transforme o metal em ouro o sofrimento em inconsciência a infelicidade em iluminação você está gravemente doente e sentindo raiva do que acabei de dizer então esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e que neste momento você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença a circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com quem você realmente é eu queria que você experimentasse de primeira mão em si mesmo aquele lugar que eu às vezes chamo de presença onde você está alerta consciente mas não está pensando cada pessoa criativa tem algum acesso a esse reino se você tem uma visão verdadeiramente criativa você tem de ir aquele lugar que é mais profundo do que o pensamento analítico o próprio pensamento analítico ou processamento de informações não são criativos portanto mesmo para encontrar uma criativa uma nova solução para um problema em sua vida alguma visão criativa então quando você tem um problema em que uma situação de trabalho ou na sua vida pessoal ou algo que você precisa construir ou fazer e você chegou a um meco sem saída ou quando você quer criar algo seja o que for uma obra de arte ou um novo sistema para um computador eu não sei as expressões para isso corretamente você precisa ir a algum lugar onde a criatividade surge e todo ser humano que é criativo tem algum acesso a isso mesmo que eles não saibam mas não é apenas o lugar onde a criatividade surge é também o lugar que dá sanidade a sua vida para encontrar um lugar de quietude paz vivacidade onde você não está sobrecarregado por na maior parte do tempo ruído mental desnecessário então quando você começar a pensar novamente na verdade pode ser mais produtivo então onde está esse lugar como você encontra esse lugar se ele está lá em todos como eu percebo que dentro de mim existe esse local e essa é realmente a questão posso até te sugerir três ou quatro pontos de entrada para esse estado de consciência e depois de ter feito isso podemos continuar a conversa um ponto de entrada muito simples e é por isso que o meu primeiro livro é chamado o poder do agora é a percepção de que toda sua vida consiste no momento presente e apenas no momento presente sempre agora a maioria das pessoas talvez eles de alguma forma abstrata eles saibam disso mas eles não conseguem captar ou sentir a verdade disso e eu gostaria de convidá-lo a realmente ter essa percepção e sentir a verdade do que estou dizendo que mesmo se houver um grande filósofo aqui e ele não pode argumentar de que tudo que você experimenta sempre é momento presente sua vida inteira se desdobra no momento presente e isso é tudo que você já teve a maioria das pessoas não vive como se isso fosse verdade elas vivem como se o oposto quase fosse verdade como se o futuro momento fosse mais importante sempre do que o próximo e isso acontece por causa da identificação excessiva com o pensamento estamos sempre com os pensamentos sobre a próxima coisa e a próxima e a próxima ou o que poderia acontecer ou o que deveria acontecer então se você puder apenas chegar a essa percepção bem isso é tudo que eu já experimentei e é este momento isso é sem dúvida verdade e não há nada mais nunca o desejo de ter um relacionamento amoroso é universal porque as pessoas acreditam que a paixão o dito amor pode libertá-las do medo da necessidade do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não iluminação existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado no nível físico é óbvio que não somos um todo nem jamais seremos cada um de nós é homem ou mulher o que vale dizer uma metade de um todo nesse nível o desejo de ser completo de retornar à unidade se manifesta através da atração entre homem e mulher é um impulso quase irresistível de união com polaridade oposta de energia a raiz desse impulso físico é espiritual porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade de um retorno ao estado de completude a união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer mas a união sexual amplitude um instante abençoado enquanto ela for inconscientemente vista como meio de salvação você a verá como o fim da dualidade no nível da forma um lugar onde ela não pode ser encontrada você teve um lampejo do paraíso mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado no nível psicológico a sensação de falta de não estar completo é até maior do que no nível físico enquanto houver uma identificação com a mente o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não tem nada a ver com quem você realmente é como o seu papel na sociedade suas propriedades sua aparência externa seus sucessos e fracassos seus sistemas de crenças e etc esse eu interior falso o ego construído pela mente sente-se vulnerável inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar para obter a sensação de que ele existe mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura o medo permanece a sensação de falta e de necessidade permanecem então acontece aquele relacionamento especial parece ser a resposta para todos os problemas do ego parece preencher todas as nossas necessidades todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes você agora tem um ponto focal que substitui todos os a pessoa por quem você se apaixonou você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível seu mundo agora tem um centro a pessoa amada o fato de que o centro está fora de você e portanto você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas parece não importar muito num primeiro momento o que importa é que aquelas sensações de medo falta vazio e insatisfação não estão mais presentes ou será que estão será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com amor não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte o verdadeiro amor não tem oposto se o seu amor tem um oposto então não é amor mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior uma necessidade que outra pessoa preenche temporariamente é uma forma de substituição que o ego encontrou e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as suas necessidades ou melhor as necessidades do nosso ego as sensações de medo sofrimento e falta que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso voltam a aparecer como acontece com qualquer vício ficamos muito bem enquanto a droga está disponível mas chega no momento em que a droga não funciona mais quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações isso significa que estamos projetando no outro essas sensações por isso nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento essa agressão pode despertar o sofrimento do outro que é induzido a contra atacar nesse ponto o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento de posso usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos todo vício começa no sofrimento e termina nele qualquer que seja o vício álcool comida drogas legais ou ilegais ou mesmo uma pessoa ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento essa é a razão porque passada euforia inicial existe tanta infelicidade tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos eles não causam o sofrimento e a infelicidade eles atrasem a superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós todo vício faz isso todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro a primeira coisa que devem encontrar caso focalizem a atenção no agora é o próprio sofrimento que carregam e é isso que mais temem se se menos soubessem como não agora é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade como estão perto de Deus evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta o sofrimento está lá de qualquer jeito três relacionamentos infelizes em alguns anos tem mais probabilidades de forçar você a acordar do que três anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão isso também funcionaria para você a realização dessa dimensão eterna a nossa verdadeira natureza é o outro lado da compaixão em um nível mais profundo podemos reconhecer agora não só nossa própria imortalidade mas também a de todas as outras criaturas no nível da forma partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência no nível do ser partilhamos a vida eterna e radiante esses são dois aspectos da compaixão na compaixão os sentimentos de tristeza e de alegria aparentemente opostos se fundem em um só e se transformam é a paz de Deus é um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação mas a verdadeira compaixão como acabei de descrever ainda é rara ter uma profunda empatia pelo sofrimento de um outro ser exige um alto nível de consciência mas representa apenas um lado da compaixão não é completa a verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia não acontece até que a tristeza se misture com a alegria alegria do ser além da forma a alegria da vida eterna o corpo não morre porque acreditamos na morte o corpo existe ou assim parece porque acreditamos na morte o corpo e a morte são partes da mesma ilusão criada pelo modo egóico de consciência que não tem percepção da fonte da vida e vê a si mesmo como uma coisa separada e sob constante ameaça assim ele cria a ilusão de que somos um corpo um veículo físico e sólido que está sob uma constante ameaça a ilusão está em percebermos a nós mesmos como um corpo vulnerável que nasce e pouco depois morre corpo e morte uma ilusão um não existe sem o outro queremos manter um lado da ilusão e nos livrarmos do outro mas isso é impossível entretanto você não pode escapar do corpo e nem tem que fazer isso o corpo é uma percepção incrivelmente distorcida da nossa verdadeira natureza mas a nossa verdadeira natureza está disfarçada em algum lugar dentro dessa ilusão não do lado de fora portanto o corpo ainda é o único ponto de acesso a ela se você vê um anjo mas o confunde com uma estátua de pedra tudo que você precisa fazer é adaptar a sua visão e olhar mais de perto para a estátua de pedra e não olhar para outro lado se você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele a cada momento a nossa consciência cria o mundo em que habitamos um dos maiores insights que a física moderna teve foi a da unidade entre observador e o observado a pessoa que conduz a experiência a consciência observadora não pode ser separada dos fenômenos observados e uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo você vive num mundo de morte lutas uns atacando e matando os outros nada é o que parece ser o mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem perfeito até mesmo um vale de lágrimas mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo como uma imagem em um sonho é o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do universo essa energia é o material assim chamada realidade física você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte ou como uma luta pela sobrevivência existe um número infinito de interpretações diferentes de mundos completamente diferentes e tudo dependendo do que a consciência percebe cada ser é um ponto focal da consciência e cada ponto focal cria o seu próprio mundo embora todos esses mundos se interliguem existe um mundo humano um mundo das formigas um mundo dos golfinhos e etc existem incontáveis seres cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa que provavelmente não temos consciência da existência deles assim como eles não têm consciência da nossa seres altamente conscientes da ligação que mantém com a fonte habitam um mundo que para nós pareceria como um domínio celeste mas ainda assim todos os mundos são basicamente um só no momento em que a consciência humana coletiva estiver se transformado a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação aqui está a afirmação da bíblia de que no futuro o leão vai se deitar ao lado da ovelha isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você é fácil basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto com esse gesto simples você estará oferecendo um apoio valioso